Dos vales posso avistar As colinas e delas posso escutar Os teus passos se aproximando E eu sou do meu amado E os seus desejos são por mim São por mim E eu elevo os meus olhos Para além dos montes Eu sei de lá vem meu socorro E ele vem, e ele vem saltando Ele vem saltando sobre os montes Sobre os montes Digo a minha alma Cante ao teu amado O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou E eu elevo os meus olhos E eu elevo os meus olhos para além dos montes Cante ao teu amados O tempo de cantar O tempo de cantar chegou Dos vales posso avistar As colinas e delas posso escutar Os teus passos se aproximando E eu sou do meu amado E os seus desejos E os seus desejos são por mim E eu elevo os meus olhos para além dos montes Eu sei de lá vem meu socorro E ele vem, e ele vem saltando Ele vem saltando Sobre os montes Sobre os montes Sobre os montes Digo a minha alma Cante ao teu amado O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou Sobre os montes